Em 1888 A Princesa Isabel visitou pela segunda vez A Basílica e ofertou A Santa Em pagamento de uma promessa Uma coroa de ouro Gravejada de diamantes e rubens Com um manto azul Ritamente adornado Em 1888 A Princesa Isabel visitou pela segunda vez A Basílica e ofertou A Santa Em pagamento de uma promessa Uma coroa de ouro Gravejada de Diamantes e rubens Com um manto azul Ricamente adornado Em 1888 A Basílica e rubens A Basílica e rubens Com um manto azul